Hoje eu converso com a Vanessa Ficanha, que foi uma das participantes da Região Sul. Oi, Vanessa! Oi, Tavinho! Que saudade! Pois é! Tudo bem? Tudo bem! Foi muito bom aquele nosso encontro lá com vocês três da Região Sul, a última região de onde saiu a vencedora. Você não fez, você não foi a vencedora, mas o seu prato lá com a costela do Vandão estava uma delícia também. É duro escolher, viu, Vanessa? É duro. A gente passa apertada ali na hora. Ai, eu não queria... Ai, na sua pele! E nem da Larissa! E nem da chefe, né? Pois é! Pois é! Na final... Todos os pratos foram maravilhosos. É, porque todos os pratos são maravilhosos. Aí a gente fica procurando, como é que diz? Pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, aquelas coisas, aqueles pequenos detalhes. Mas todos os pratos são fantásticos e todos vocês aí são vencedores. A gente tem a final agora, depois de amanhã, lá no Transamérica Expo Center, durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Aí o formato vai ser um pouquinho diferente, porque nós teremos mais três jurados participando. Eu, a Larissa e o chefe Patrick, que é o chefe geral lá do Le Corne d'Omblay. E aí teremos mais três... É, vai ser bacana, vai ser bom. Vai ser uma aventura na quinta-feira. Vem cá, você ficou muito famosa depois que apareceu na televisão? Se bem que faz pouco tempo, né? Você apareceu na semana passada só. Embora a gente já tenha gravado o programa há um bom tempo. Sim. A minha família inteira está me bombardeando de mensagens o tempo inteiro, os amigos. Todo mundo aqui da região já assistiu o programa. E daí no dia que passou o programa, inclusive eu estava aí na região de... No estado de São Paulo, que eu estava fazendo o Caminho da Fé. Então pedalei o dia inteiro. Estava cansada, mas à noite tirei o meu tempo para assistir o programa. E mandar todas as minhas energias positivas aí para a nossa candidata aqui do sul do Brasil. Caminho da Fé, essa fazenda era para Aparecida, é isso? Nossa Senhora Aparecida? Ou não, é outro caminho? Sim. É esse mesmo. Saí de Águas da Prata até Aparecida. De bicicleta com uma turma aqui da nossa região. Que legal. Cinco dias pedalando. Que legal. Você precisa provar o suco de morango em Estiva, o suco da Dona Vilma. Nunca tomei um suco de morango tão maravilhoso na minha vida. Ah, é? Estiva é a cidade, é isso? Terra do Morango. Terra do Morango. Dona Vilma. Vou cobrir agora. Na hora que eu passar por lá, vou dar uma encostada lá e tomar o suco de morango da Dona Vilma. Ô, Vanessa, repete a sua receita. De que cidade você é mesmo ali? Eu sou de Corbélia, no oeste do Paraná. Corbélia, o oeste do Paraná. Então, aqui a minha região é uma região produtora de soja, trigo, grãos e também produção animal, né? A gente tem bastante carne bovina, suína, peixe e aves. E qual a sua ligação com... Eu fiz a costela do Valdão. Qual a sua ligação com o agronegócio? Eu sou médica veterinária de formação. Trabalhei muitos anos com agricultura familiar. E agora eu estou trabalhando com a minha família, né? Com produção de gado de corte e produção florestal. Ah, e a costela do Valdão é uma receita caseira. Eu me lembro que você contou lá no programa. O Valdão era o que? Um primo seu que fazia? Eu sei que era um parente, um negócio assim. Isso. É o meu primo que desenvolveu esse artifício aí de picar a costela. E a gente frita ela e dá uma pressão nela junto com mandioquinha salsa, cenoura e outros temperos, né? Ao gosto de cada um. E depois de dar essa pressão nela para amolecer a costela, você finaliza no forno para dar aquela gratinadinha com orégano por cima. Fica muito bom, recomendo. E tinha aquela farofa de proteína texturizada de soja que você gostou, eu lembro. Eu gostei e eu achei bem diferente. É um sabor diferente. Eu gostei mesmo daquela farofa de soja. Nunca tinha apreciado, gostei muito. E a costela ficou boa porque ela fica macia e suculenta no meio e ela cria uma certa crocância por fora, assim. Muito bom, muito boa a sua receita. Obrigado. É isso aí. Eu também gostei muito de participar do programa. É isso que eu ia te perguntar. Gostou? E outra, eu te perguntei se você ficou famosa. Adorei. A sua colega lá de Uruguaiana, que foi a que ganhou, né? Ela falou que até o prefeito mandou elogios para ela e condecorações por ela estar representando a cidade uruguaiana. Precisa falar para o seu prefeito mandar para isso. Ah, eu vi. Mandei energias positivas para a Janice. É a Janice, ela vai estar com a gente lá. na quinta-feira. Bom, foi muito bom conversar com você. A sua experiência valeu de participar do nosso Prato Brasil. Valeu. Valeu tudo. Quero agradecer de coração toda a equipe, a todos vocês. Você, Fabinho, principalmente, que nos recebeu com o coração aberto. Com a Larissa, a chefe que foi toda carinhosa com a gente, na reciprocidade e nos passar o retorno, né? E dizer a cada um de vocês que essa experiência foi maravilhosa. E eu recomendo muito para as pessoas. Vamos participar do Congresso das Mulheres do Agro. Vamos participar das atividades na nossa região, né? Procurar participar e também movimentar o agro. Porque o agro sem a mulher também não acontece, né? Com certeza. Vocês que o digam. Eu que agradeço vocês pela participação. Todas vocês muito simpáticas. Gostamos muito de conhecê-las. Foi um breve encontro, mas eu acho que ele foi consistente. Eu acho que ele teve bastante fundamento e muita energia positiva. E agora, vamos lá para a grande final. Vamos ver se tem mais um desse Prato Brasil no ano que vem, né? Vamos ver o que o pessoal da produção resolve. Ah, será ótimo. Bem-vindo. É, deu super certo. E força para a Janice aí do sul. Aí, ó. Está vendo, Janice? Torcendo por ela. Vamos ver lá. Eu não torço por ninguém. Eu vou torcer pelo melhor Prato. Que, como você disse... É, você gosta de provar. Eu sei. É, eu gosto. Que, como você disse, eu não queria estar na sua pele. Na minha, né? Você na minha. É difícil. Mas... Também isso. Vai dar tudo certo. Olha, você é muito simpática. Parabéns aí por saber que você também gosta de fazer um exercício, gosta de pedaladas e fez esse caminho da fé aí até Aparecida aí em comemoração. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Tá bom? Muito bom conhecer você. Se eu passar aí pela sua cidade uma hora aí, eu bato na porta aí para tomar um cafezinho. Tá bom? Venha mesmo. É nosso convidado. Caminho de Foz, né? É. Caminho de Foz. Caminho de Foz. É que faz tempo. Às vezes eu fazia esse caminho aí quando eu ia para Chapecó, que eu tenho irmão em Chapecó. E aí passava por aí, Corbelha, oeste do Paraná. E aí... Mas agora não tenho ido mais de carro, tenho ido mais de avião quando voo, né? Então, mas uma hora que eu for de carro passeando, eu dou uma entrada aí para o curso para vocês, para tomar um cafezinho. Tá bom? Prazer em conhecê-la. E bom revê-la. Igualmente. Prazer em rever todos vocês. Pessoal, um forte abraço. Beijo a todos. Beijo. Tchau.